Essa aventura que foi ter ido pro Brasil, recebi algumas perguntas de vocês aí, vou estar respondendo aqui nessa live. Antes de tudo, né, tá passando um taifu, eu sei que tem bastante gente preocupada, tá atingindo algumas cidades, né. Que Deus possa estar guardando, né, a vida de vocês, né, porque as demais coisas a gente corre atrás, né, mas primeiramente guardando a vida das pessoas aqui, né, tá ventando bastante. Eu sei que o vento pode ter levado algumas coisas em algumas casas, então, pessoal, se cuidem, né. Como eu disse, mais uma vez, os bens materiais a gente corre atrás de novo e a gente recupera, né. Então, se cuidem, né, se puderem ficar dentro de casa, fiquem, né, porque o taifu não é brincadeira não, né. Tá aqui na minha cidade ele passou ontem, bem, não passou muito forte, mas passou razoável, ventou bastante. Graças a Deus não tirou nada do lugar, igual a última vez a gente teve que buscar algumas coisas lá na plantação. Enfim, vim falar pra vocês que, graças a Deus, a nossa viagem no Brasil ocorreu tudo bem, né. A gente conseguiu não concretizar tudo aquilo que a gente queria. Não sei se tá muito alto, tá cortando um pedaço da minha mão. Eu falo com a mão, né, não sei se vocês já perceberam. A gente não conseguiu concluir tudo, mas a gente deixou meio caminho andado pra gente conseguir resolver algumas coisas. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, pessoal do Brasil. Bom dia, pessoal do Japão. Enfim, gente, queria agradecer as orações, né, porque eu sei que tem bastante gente que orou pela gente enquanto a gente estava no Brasil. Sei também que tem bastante gente que ficou chateada porque a gente não fez encontrinho, não fez chamada, né, com o pessoal. Enfim, gente, a gente ainda tá num momento difícil, né, de pandemia, né. Pra muitos eu sei, né, que acabou no Brasil, a gente andava sem máscara. Quando a gente usava máscara, parecia que era a gente que tava doente, porque as pessoas ficavam olhando pra gente, sabe. Enfim, né, Deus guardou nesse tempo que a gente tava aí. Então, não foi possível fazer esse encontrinho, né, gente, porque a gente não poderia ficar doente de maneira nenhuma. Então, tinha lugares que a gente sabia que a gente podia usar máscara, tinha lugares que a gente sabia que dava pra ficar sem, né. E, graças a Deus, a gente não ficou doente nesse tempo que a gente ficou no Brasil. Então, esse encontrinho seria impossível, né, gente. A gente ficou contando tudo de folga, acho que 40 dias, né. Algumas pessoas estão perguntando sobre os gastos. Se vocês quiserem saber, comenta aí embaixo bastante, porque senão, sei lá, se eu vou falar sobre isso. Mas queimou bastante dinheiro, né. Foi bastante dinheiro embora. Sim, graças a Deus, a gente tá no nosso lar, lar doce lar, né. E tamo caminhando novamente, gente. Hoje a Laís já foi pra escola, já faz alguns dias que a gente já chegou. E eu não tava tão inspirada, assim, pra tá gravando, né. Uma que, nossa, gente, se vocês vissem quanta roupa que tinha pra lavar. Uma coisa que eu me arrependo de não ter comprado, quando eu cheguei no Brasil, foi uma máquina de lavar roupa. Eu deveria ter comprado, né. Porque, de preferência, que lava e seca, né. Porque, como eu tava morando no meu apartamento, então a gente saía bastante e não dava pra vestir a mesma roupa. Gente do céu. As pessoas têm mania de entrar com sapato dentro de casa no Brasil. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar sem sapato, eu aconselho, né. Como aqui no Japão, né. A gente, as crianças não saiam um dia que não tinha que voltar e lavar o sapato. A gente se sentia bem incomodado com isso. Então, sei lá. Quiserem que eu faça um vídeo também sobre as diferenças que a gente viu no Brasil, a gente pode tá fazendo. Mas não sei se eu vou fazer, porque eu sou um pouquinho crítica e, às vezes, as pessoas ficam meio chateadas com o que eu falo. Mas, gente, esse canal, eu fiz ele pra mostrar o meu ponto de vista. De repente, o seu ponto de vista pode ser diferente do meu. Mas, enfim, sigamos em frente, cada um com a tua vida. De repente, eu posso ser referência pra vocês em alguns aspectos e em outros não, né. Mas, enfim, né. Que vivemos em paz, né. Foi pras crianças, falando assim, pras crianças, assim. Eles gostaram e não gostaram. Gostaram e não gostaram. Aqui, pra eles, pra quem acompanha a gente, tem bastante lazer, bastante parque de diversão, né. No bairro, na esquina, né. E, no Brasil, a gente não viu muito isso pra eles, né. Então, eles... Apesar que a gente morava em apartamento, tinha o parquinho lá, tudo. Mas, não é a mesma coisa, né, gente. Não é a mesma coisa. Você vê a qualidade... Bom, enfim. Não quero fazer comparações, né. Pra quem acompanha a gente, sabe. Então, acho que eles se sentiram, assim, né. Eu acho que tava faltando alguma coisa pra eles. Oi, Marta. Mas, esse passeio que a gente fez, gente. Eu vi que bastante gente comentou que eu sou corajosa de ter viajado, né. Foi, assim, mais de 10 horas de estrada. Pra gente poder chegar nos lugares que a gente queria. Mas, o Brasil tá de parabéns pelas estradas que a gente andou. Sentido Curitiba. Sentido Penha, né. Santa Catarina. As estradas tão muito boas. Não tem buraco, né. Os caminhões vão respeitando o limite de velocidade. Cada um na tua faixa. Então, um ponto aí pra vocês. E, também, quando a gente foi, não tinha tanto congestionamento. Então, foi tranquilo. Acho que só na volta. Quando a gente tava indo. E o pessoal tava voltando, né. Dessas regiões. Acho que deve ter acontecido algum acidente. Aí, parou totalmente. Aí, deu dó do pessoal, hein. O pessoal ficou. Um congestionamento, assim, que... Sem igual. Mas, enfim. Deus nos livrou, também, desses perrengues, né. O Tufão chegou aqui. Rosimari. Chegou, mas... Não sei. Tá fraco, né. Tá ventando bastante. Os vizinhos prendeu ali as garagens. Prendeu tudo. Porque falaram que ia ser bem forte. Então, assim. Só de falar que vai ter, já assusta. Quem acompanhou, a gente foi bastante na... Na feirinha. Né. Esqueci até o nome. A minha cabeça não anda muito boa. Que eu ando esquecendo as coisas. Comprei essa faixinha aí no Brasil. Essa mulher que faz aqui, ela tá de parabéns. De repente, eu posso fazer umas aqui também. Deixa aí as... Fica de ideia aqui pra eu poder fazer aqui no canal pra vocês. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu também queria incentivar a Laísa a fazer alguma coisa assim de artesanato. Alguma coisa assim pra fazer em casa, sabe? E é isso, gente. Graças a Deus, a viagem ocorreu tudo bem, né. Pra quem tá perguntando se eu fui visitar minha mãe. Sim, gente. Eu fui visitar minha mãe. Mas não mostrei aqui no canal. Mas a gente tem vídeos, né. Com as crianças. E conhecendo a avó, né. A avó materna dela. Infelizmente, a avó paterna e o avô paterno não tem, né. Porque já estão descansando. Já vieram a falecer. Mas, enfim. Conheceram a avó deles, né. Ah, Vanessa. Por que você não mostrou aqui no canal? Porque, gente. Como eu sempre falo aqui. Eu escolhi mostrar minha vida. E isso. Em Budas Artes. A gente gostou bastante desse lugar. Enfim. Voltando. Eu escolhi mostrar minha vida. Ela não, né. A minha irmã também. Apareceu poucas vezes também aqui. E gravei escondido, né. Enfim. Não são pessoas que gostam muito de aparecer, né. Então, não filmei muito, tá. Os amigos. Não senti aquela liberdade de poder estar mostrando a casa das pessoas. Né, gente. É eu que estou mostrando a minha vida. O que eu estou vivendo. Enfim. Né. Tem algumas coisas que a gente pode mostrar. Algumas coisas que a gente não se sente à vontade de estar mostrando. Por privacidade da outra pessoa. Da outra parte. Queria agradecer também que eu encontrei bastante gente na minha cidade que assiste meu canal. E graças a Deus, né. Eles preservam a... Bom, enfim. Tenho família que mora na cidade ainda. E ninguém veio comentar nada. Muito obrigada, gente. Por esse carinho de vocês. E pela compreensão, né. Porque, infelizmente, tem muita gente mal no mundo. De repente, alguma coisa que eu falo aqui. As pessoas podem querer atacar alguém da minha família. Enfim, né. Como eu disse. Que vivemos em paz, né. E é isso, gente. Muito obrigada pelas orações. A viagem ocorreu tudo bem. A minha casinha terminou. Vou fazer um vídeo pra vocês aqui. Né. De como que ela tá. Infelizmente, eu não pude ver ela terminada. Porque eu tava viajando. Quando eu voltei, eu já tinha que ter arrumado as malas. Depois eu já não poderia mais sair mais de casa. Né. Porque quem tá perguntando se a gente teve que ficar de quarentena. Sim, gente. Eles pedem pra gente ficar 15 dias antes da viagem de quarentena. Por quê? Porque você vai fazer esse exame. No nosso caso, o Japão pede com 48 horas antes de sair daqui. Pra ir pro Brasil. É... Pela agência que a gente escolheu, tá, gente. A Catar. É... Se for outra companhia, de repente, pode ser 72 horas antes, né. De viajar. Então, cada companhia tem o seu horário, né. E pra voltar, a mesma coisa. Então, se a gente estivesse doente, a gente perdia, gente. E tudo é vezes quatro. Né. Quatro passagens. Então, se a pessoa se perder quatro passagens... É uma bolada, né, gente. Enfim, então a gente teve que se cuidar bastante. Teve que, né... Escolher alguns lugares pra tá indo. E como ir, porque, né, tudo envolvia muita coisa, né. E graças a Deus, gente. Nosso teste deu negativo. A gente contratou essa empresa. Ela é do estado de São Paulo. É alta. Alta. Pra quem tiver vindo pro Japão e tiver que fazer... Está no estado de São Paulo e tiver que fazer. Procura ela aí, gente. Eu super indico. Uma empresa boa. Né. Eles vão em casa. Se você quiser ir na clínica, dá pra você ir na clínica. Mas eles mandam um técnico. Um técnico de enfermagem ir lá recolher. Não é barato, tá, gente? Acho que é 300... Não sei se é 320 ou 350 reais por pessoa. Só pra fazer o exame, gente. Olha a diferença. Aqui no Japão a gente pagou 3 mil ienes. Mas, sei lá, suponha-se que mil ienes tá dando 30, 60... 100 reais a gente pagou pra tá fazendo esse exame. Pra tá indo. Pra tá voltando e tá indo fazer o mesmo exame. É 320 ou 350 reais. Então, é bem caro. Né. Então, se cuidem. Né. Porque se der positivo, você também não pode viajar. E você perde todo o dinheiro. Porque você vai ter que remarcar a passagem. E fazer um monte de coisa. Tá. Vamos ver aqui. Tem alguém comentando aqui. É Priscila. LS de Oliveira. Vanessa, como fica a escola das crianças aí no Japão depois desse tempo longe e emprego de vocês? Gente, o papai teve que trocar de emprego. Porque a empresa dele não aceitou que ele fosse viajar. Mas ele voltou pro mesmo emprego. Só que ele já não tava se sentindo bem nesse emprego que ele tava. Ele tava sentindo dor nas costas antes de ir. Então, ele achou que fosse por causa da tensão de... Da gente ter ido pro Brasil e aí... Né. Porque, querendo ou não, é uma tensão, né, gente? Não sei como é que tá. Como é que vai estar o Brasil. Como isso, como aquilo. Será que vai dar tudo certo? E aí, um mês atrás, ele já tava começando a sentir muitas dores nas costas. E aí, ele falou, eu vou, depois eu vejo. Aí, quando ele tava lá no Brasil, a empresa ligou pra ele, mandou mensagem perguntando se ele queria voltar pro mesmo serviço. Ele falou assim, tá, eu vou voltar. Eu volto pro mesmo serviço, voltou tudo. Só que não se adaptou, as dores estavam querendo voltar de novo. E aí, ele... Eu falei pra ele, ó, melhor pedir demissão. Porque a gente tem que ficar num lugar onde a gente se sente bem, onde tá tudo bem com a nossa saúde, né? Porque se gastar dinheiro com remédio aqui no Japão, as crianças não pagam, como eu falei pra vocês. Mas os adultos pagam, tá, gente? Mesmo a gente tendo seguro de saúde, a gente tem que pagar. Então, eu falei pra ele, melhor pedir demissão e procurar outra coisa que não vai prejudicar suas costas, não vai ter que gastar dinheiro. Pra quem acompanha a gente, viu que ele fez exame, bastante radiografia, pegou bastante remédio, foi massagista, fez acupuntura. E aí, aliviava, mas voltava porque era um serviço desgastante que tem que mexer bastante os braços. Aí, eu falei pra ele, melhor trocar. Enfim, ele trocou o serviço, não tá no mesmo serviço, já tá trabalhando. Como eu falei, a gente não chegou ontem, já faz alguns dias, né? Os vídeos estão saindo aí com um pouquinho de atraso. Mas, enfim, gente, a gente vai voltar à nossa rotina normal. Obrigada pela compreensão de vocês, que pra quem acompanha a gente também, a gente solta vídeo todos os dias. Não tá dando tempo de soltar vídeo todos os dias, gente. É porque tava muita correria, muita coisa pra organizar, muita coisa fora do lugar. E, graças a Deus, as coisas estão se encaixando, né? Apesar dos contratempos, tá doente agora, né, gente? Pegou um vírus na escola. Sim, eles já voltaram pra escola, tá? A gente ficou, acho que depois que a gente voltou, a gente ficou uma semana em casa. E a semana passada, eles foram pra escola. Porque a Laís tinha um monte de trabalho pra entregar, né? E a gente foi pra aproveitar as férias da Laís, tá, gente? Então, não prejudicou a Laís em nada na escola. Ela voltou ao normal. O Zaque, ele, como é prézinho ainda, ele não tem aquela obrigação de ir pra escola, né? Eu tenho obrigação de voltar pro meu trabalho. A empresa me esperou esses 40 dias. Eu já voltei a trabalhar. Só que, devido ao Zaque doente, eu pedi pra estar ficando mais uns dias em casa. porque se ele vier pegar alguma outra coisa mais grave, é ruim, né, gente? Que aí tem que internar. E aí eu tenho que ficar, literalmente, no hospital. E aqui é difícil. A gente, assim, não tem ninguém assim por perto pra estar ajudando a gente, né? Todos os dias. No caso, o papai tá trabalhando só de dia agora. Ele não trabalha mais de noite. E também, o que mudou pra gente na nossa perspecção de vida, a gente indo pro Brasil, decidiu não fazer mais hora extra. Trabalhar num trabalho que não faz mais hora extra. Ganha um pouquinho melhor, mas não faz hora extra. E trabalhar só de dia. Pensando também na saúde, né, gente? Porque a gente já fez bastante coisa nessa vida. Graças a Deus, esse objetivo que a gente tinha era levar as crianças pra conhecer a avó deles, conhecer a tia deles, também que não conhecia eles, assim, pessoalmente, né? Porque faz 11 anos que a gente voltou pro Brasil. E quando eu voltei, a minha irmã foi. E aí a gente não se encontrou nesse tempo, né? Então, ela não conhecia os meus filhos. Ela pôde conhecer as irmãs do papai também. A gente levou eles pra conhecer. Eles conheceram também. Enfim, gente, tá tudo em paz agora, né? A minha casinha que eu queria terminar nesse ano de 2022, a gente terminou. Então, nesse ano de 2022 e daqui pra frente, escolhemos aí que ele não faça mais hora extra. E eu também não faço, né? Já trabalho das 8h às 5h. Não faço também mais hora extra. Enfim, daqui uns dias não... A gente escolheu viver no Japão, resumindo, né? Então, japonês, a maioria trabalha das 8h às... Nem é das 8h. Eles entram às 9h e saem 4h da tarde. Então, a gente tem que começar a aprender a viver com pouco. A gente sabe que tem gente que vive com muito menos, né? E a gente economiza daqui, economiza dali e dá tudo certo. Né? Esse objetivo de 2022 foi incrível, gente, pra gente, né? Ir pro Brasil e rever a família. Fazer essa viagem incrível que a gente tinha nos nossos sonhos. Né? E que virão novos planos. Como a Elisabeth tá falando aí, ó. Virão novos planos, com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem acompanhado a gente nessa aventura. Realizei meu sonho de pular de paraquedas. E foi incrível. Pra você que não viu o vídeo ainda, vai lá e veja o vídeo. E se programe também, porque não é barato, né? Infelizmente no Brasil as coisas nada tá sendo barato, tá tudo bem carinho, gente. Então, não é todo mundo que pode fazer isso que a gente fez aí. Foi uma aventura e tanto, né? Como a gente disse aí no nosso último vídeo, a gente nunca ficou tanto em hotel como a gente ficou agora. Mas foi uma coisa programada já, que a gente se programou durante anos pra gente tá fazendo isso. E graças a Deus deu tudo certo. E é isso, gente. Que fique essa inspiração aí pra vocês. Se planeja direitinho. E a gente voltou com as nossas energias renovadas, né? Porque o calor humano do Brasil é muito bom, né? As pessoas conversam em qualquer lugar. Apesar que eu aqui também, eu tô na fila do banco. Fila não, porque não tem fila, né? Mas eu tô lá no caixa eletrônico. Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto. Se eu tiver em qualquer lugar. Se eu tiver que perguntar alguma coisa, eu pergunto. Eu converso, eu puxo assunto. Enfim. Mas os japoneses não são assim. Então, às vezes, as pessoas se sentem, assim, meio triste aqui, né? Porque não tem... Como que eu posso dizer? Sei lá. Às vezes, não tem essa coragem de puxar um assunto com uma pessoa que não conhece. E uma que japonês também não dá liberdade. Enfim. Mas... É isso, gente. Tá? Obrigado mesmo. Deixa eu ler uns comentários aqui de vocês. A Cláudia. Bom assim, né? Conversar. Mas aí é diferente. Sim, aqui é bem diferente. Viajar é muito bom. A Cidinha. Cláudia, beijo pra você. Cidinha, beijo. Viajar é muito bom. Mas voltar pra casa é melhor ainda. Sim, gente. Viajar é bom. Mas voltar pra nossa casa. Dormir na nossa caminha. No nosso travesseiro babado é melhor ainda. Elizabeth, você renovou o seu estoque de fala. Zilmar. Nossa, foi muita emoção ver você pular de paraquedas. Elizabeth, eu vi todos os vídeos. Quando eu falei dos preços aqui, não era brincadeira. Sim, mas a gente já foi... Elizabeth, um beijo pra você. Você tá sempre comentando nos meus vídeos. Eu acho que a Elizabeth era até uma hater. De repente, ela começou a gostar do canal. Aí ela... Enfim, a gente lê tudo aqui. E a gente já foi programado pra isso, né? Parece que não, mas a gente tem uma vida financeira assim, tudo programadinho, né? A gente não sai assim, queimando dinheiro sem necessidade, não. A gente vive com o mínimo que dá, mas comendo assim bem, a gente procura se alimentar bem. O que a gente, assim, viu uma grande diferença, gente. É nas frutas. A gente ia na feira, parecia que aquilo brilhava. A melancia desse tamanho aqui, ó. Meu Deus do céu, vou ver se meu cunhado filmou pra mim a feira. É que eu, quando eu tava lá, teve alguns dias que eu não tirei o celular de casa, né? E não saía com relógio, não saía com câmera, não ia... Tinha alguns lugares que a gente não podia levar, né, gente? Então, vocês falaram, ah, faltou bastante vídeo aqui no Brasil. O que a gente podia filmar, a gente filmou, gente. Mas, assim, não dá pra filmar tudo. Não dá pra gente carregar câmera pra todos os lugares, né? Mas, enfim, colocar a nossa vida em risco por causa de uma, sabe, uma besteira, né? Então, a gente não filmou. Eu fui no Brás, gostei bastante de ter ido ao Brás. Quando eu era criança, eu ia bastante ao Brás, porque a minha mãe ia pegar umas coisas lá pra vender. Enfim, gostei bastante de ter ido lá. E tá bem mudado, né? Antigamente era tudo chinês, hoje é brasileiro, que tá tudo trabalhando nas lojas. Então, tá bem mudado. E eu fui de carro, tá? Fui de carro pro Brás. Então, dá pra ir. Hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia, com a internet, né, gente? Dá pra gente fazer tanta coisa. Então, usufrua bem, põe a internet aí e vá viajar, vai passear com a tua família, vai conhecer novos lugares, né? Se programa direitinho, que dá sim, tá bom? Janete Paz no Coração, sou admiradora desse sapo na lagoa. Não vi lá em cima quem que mandou o comentário lá. Gente, esse carro que a gente pegou no Brasil não era meu. Como eu falei, né, em alguns vídeos, ele era alugado, né? E também não foi barato. Nada é barato, gente. Infelizmente. Acho que 40 dias, 40 dias de aluguel de carro, deu 2 mil reais. 2 mil reais mais, né, os combustíveis, pedágio por nossa conta e lavagem do final de tudo. Mesmo a gente entregando o lavado, porque eu levei o carro pra lavar antes de entregar, porque o carro tava muito sujo, né, com criança ainda, viagem. E ainda a gente teve que pagar de novo 30 reais. Mesmo a moça vendo que o carro tava lavado, tava com tudo o papel, cobrou novamente, enfim. É umas coisas meio injusto, mas, né, é regra da empresa. A gente aceita e tem que ficar quietinha. A Helena tá falando que a minha sobrinha tava com a gente. Sim, pra quem não conhece, a minha sobrinha. Chama Roberto. Ela tava com a gente nessa aventura, mas ela teve que ir embora. Não aproveitou muito... Assim, aproveitou a praia, né, mas não aproveitou tanto, porque ela teve que voltar pro trabalho dela. Ela tava trabalhando num hospital. Aqui só tira um sapato se estiver com lama. Gente, tira o sapato. Eu nunca vi ruas tão sujas na minha vida. É muita poeira, gente. É muita poeira. Muita poeira. Cachorro, faz xixi, cocô. As crianças ficaram chocadas. Elas andavam na rua o tempo que a gente tava sem o aluguel de carro, a gente tinha que andar, né? Andar. E andamos de ônibus também no Brasil. Credo, que nojo! Credo, que nojo! Eca! Ai, credo! E andava pulando pra lá, pra cá. A gente ia cocô pra todo lado. Se você tiver um animalzinho, recolhe o cocô do seu cachorro. Saia com uma sacolinha no bolso e recolha, gente. Por favor. O que eu mais estranhei no Brasil? Pergunta da Nancy. Olha, eu, assim, não fui em médico, né? Quer dizer, papai foi, marcou no oftalmologista, que ele queria ir no oftalmologista no Brasil, não sei porquê. Mas, enfim, ele marcou pra ir. E ele estranhou isso aí. Com horário marcado, com hora marcada. A mulher ligou pra ele. Olha, você vai vir, né? É quatro e meia a sua consulta. Sim, moça, eu vou. Ele chegou lá, gente, um pouquinho antes da consulta. Tinha umas vinte pessoas na frente dele. E ele chegou lá e falou, moça, minha consulta é tal hora. Ah, não, moça, mas vai demorar mais uma hora e pouco. Mas como assim? Eu não tinha horário marcado? Então, eu acho que ele estranhou bastante isso aí, tá? Porque aqui a gente vai. No mesmo dia, você é atendido. Você fica ali, você é atendido. Não precisa marcar horário numa clínica particular. E ainda tem que esperar mais uma hora e meia, sei lá. Ela falou assim, ó. Espera aqui do lado de fora. A hora que for o seu horário, eu ligo pra você. Falou, ué? Não entendeu. Enfim. Acho que o que eu li mais estranho foi isso. Eu? Não sei. Assim, eu procurei não olhar tanto o lado negativo de filas em banco. Porque aqui no Japão, pra quem sabe, aqui não tem fila em banco. Você chega lá e você já é atendido. Acho que eu estranhei um pouquinho a... Pra não dizer que eu não estranhei nada, eu estranhei assim. Que pra entrar num banco agora, no Brasil, antes de você passar na porta giratória, tem uma mulher que fica lá perguntando pra você o que você quer fazer antes de você entrar no banco. Eu sei que é pra... Porque tem algumas coisas que dá pra você resolver lá do lado de fora, mas o papai tava esperando o cartão dele. A mulher falou assim, espera aqui que eu vou lá buscar o teu cartão. Hã? Não é lá dentro que a gente pega o cartão? Então, acho que o estranho é isso aí. O cartão aqui chega pelo correio. Quando a gente renova o cartão, chega pelo correio. E mesmo assim, dá pra gente usar a caderneta. A caderneta lá no Brasil não dava pra usar. Mas assim, o que eu mais fiquei admirada foi que os negócios pra pagar agora ficou mais fácil, né? Com o Pix. O Pix ficou bem melhor pra pagar as coisas. O cartão, né? Igual aqui no Japão tem alguns que colocam lá pra pagar também. O Bakodo, né? Que fala. Não sei como que fala em português. Como se fosse com o código de barras. Eu achei bem interessante isso aí. Que você não precisa ficar mais digitando senha. Só encosta lá e já paga. Mas assim, eu acho que eu não coloquei... Assim, não me coloquei muito em situações assim que... Que eu estranhei, não. Ah, já falei... Aí, Helena. A Lara, no Japão, tá falando bom dia. Bem-vinda ao Japão. É isso, gente. Depois eu mostro minha casinha pra vocês. Como eu falei, sim. A gente foi visitar a minha mãe. Né? Ela tem o jeito dela. Então, também não filmei, né? Tem a privacidade dela. Não gosta de celular. Não gosta de câmera. Não gosta de nada disso de modernidade. Não filmei ela. Enfim. A Elisabeth tá falando aqui, ó. Aqui os horários marcados só ficam no papel. É terrível. É complicado. Acontece mesmo no particular. É complicado, gente. Então, acho que foi isso aí. Acho que é a coisa que a gente mais estranhou assim, sabe? Michelle, beijo. Falou oi aqui pra gente. Enfim, gente. Tô bem feliz, né? Com essa nossa viagem. E que seja um novo recomeço. Roubaram minha roupa. Minha sobrinha tá colocando aqui que roubaram a roupa dela. Ai, meu Deus do céu. Roubaram como, meu Deus? Fiquei preocupada agora. Tem bairros que não tem remédios. E na minha cidade, gente, abriu uma farmácia a cada esquina. Uma farmácia a cada esquina. Sem brincadeira nenhuma e sem exagero nenhum. Uma farmácia a cada esquina. No centro da cidade tem uma farmácia. Eu estranhei. Eu falei, nossa, será que tem muita gente doente aqui? Meu Deus do céu. A minha horta, tá perguntando aqui. Quem tá perguntando da minha horta? A Elizabeth. A minha horta, bastante coisa morreu. Os tomates, vocês sabem, né? Recolhe todos eles. Eu acho que seca, eu não sei. O pepino retirou tudo ele. Eles também secaram. Secou todos os galinhos dele. E aí, eu ranquei e plantei novamente. Plantei alface. Já tá dando alface. Já tem os pezinhos bem pequenininhos, assim, de alface. Já joguei umas sementinhas lá. E uva. Vocês viram aí que eu colhi uva, né? No meu último vídeo. Se você não viu ainda, volta lá pra você ver que a gente colheu uva. E é isso, gente. Vamos voltar aí a fazer as nossas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Comenta aí o que vocês gostariam de ver de novo aqui no canal. Não sei se eu vou postar vídeo mais todos os dias, gente. Tá? Eu tava me sentindo bem desanimada com esse negócio de vídeos esses dias. Aí eu recebi uma mensagem. Ai, esqueci o nome dela. Minha cabeça não anda boa. Ela mora no exterior. E me motivou, né? Porque, querendo ou não, a gente motiva. Bastante vocês aqui no canal, né? Eu sei que a partir do momento que eu fui pro Brasil, Bastante gente falou assim, Nossa, você tá de parabéns. Foram a família inteira e voltaram a família inteira junto, né? E dá sim, né? Pra ir visitar os parentes. E aí surge a inspiração de outras famílias. E se eles conseguiram, a gente também consegue, né? Porque a gente é um mural, né? E ela falou que a família dela tá conseguindo juntar dinheiro em cofrinhos, né? Então, assim, tem bastante coisa que motiva a gente e bastante coisa que desmotiva, sabe? Tem dia que você não tá bem e aí você lê alguma coisa que te desmotiva. É ruim, sabe? E... Não sei, o canal também não cresce. Tá nos 26.600. Se vocês puderem gostar da gente, pega um vídeo que você mais gostou, compartilha. Compartilha no seu WhatsApp, no... E aí? E aí?